Negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou Melo Júnior, aqui na UNITV, o estúdio no Laguna Business Center e o programa é Ponto de Vista. Vou referenciar os apoiadores dessa semana, Tibil Submercado, VBCard, Residencial Geriátrico Vila Betânia, NTDs, Instituto Anitta e Renova Casa e Construção. E o nosso grande parceiro, o Laguna Business Center, que agora é nesse mês de abril e maio, está com três empresas novas chegando, está chegando a CVC, está chegando a Cressol, já chegou a Doutor Tic, são franquias que estão chegando em Laguna e investindo em Laguna Business Center. O meu entrevistado de hoje é Antônio Ramos, ele é da AGT Viagens, 17 anos, vamos discorrer um pouco essa história dele e da empresa dele e depois falar de um segmento que é fascinante, que é viagem e turismo. Antônio, eu vou te chamar de Nico, está certo? Obrigado por recebendo o seu convite. Obrigado, obrigado, Melo. É um prazer estar aqui falando um pouco da minha história, da história da empresa. É interessante que às vezes as pessoas conhecem a empresa, me conhecem, mas a história não, né? E é legal a gente trocar essa ideia aqui hoje. Ah, que legal. Eu costumo aqui, Nico, sempre falar no primeiro bloco, né? Do ser humano, até porque as pessoas misturam personagem e ator, né? Acho que as pessoas têm família, que é tudo uma mil maravilhas, a novela das oito, está certo, né? E a história também, que a gente teve algumas curiosidades aqui, que até pessoas próximas do Nico não sabem, entendeu, né? Nós temos pessoas super conhecidas na região e no ramo, mas nós temos aqui, atendemos dezoito municípios, com a telinha da TV, está certo, né? E com o nosso parceiro, que é o YouTube, é o Mundo Afora, está certo, né? Chega longe. Chega longe, né? Então as pessoas vão conhecer um pouco melhor a tua história, a história da empresa e depois de seguimento. Então a pergunta inicial é, quem é Nico? Bom, vamos lá. Vou falar o meu nome, Antônio Cláudio Quirino Ramos, tenho 42 anos, sou casado com a Marielle, que é o braço direito e esquerdo também da empresa. A gente tem uma filha que é a Liz, há cinco aninhos hoje. Me formei aqui em Laguna, no colégio Stella Mares. Depois saí daqui, fui para Florianópolis, onde toquei, talvez essa é uma das coisas que as pessoas não saibam, né? Toquei guitarra durante um tempo, numa banda chamada Johnny Café, tivemos músicas gravadas, música que foi para Atlântida, na época Atlântida e Jovem Pan, as duas rádios mais fortes da cidade. E aí acabei trocando de ramo, fazendo uma faculdade, me formei em turismo. E aí depois que me formei, vim para cá, me apaixonei pelo ramo, pelo setor de viagem e turismo, e comecei a trabalhar com turismo. Perfeito. Depois, sempre gostei muito da parte de gestão de empresas, gestão empresarial, fiz um MBA na FGV. Depois do MBA, fui me capacitando cada vez mais nesse setor, tanto em cursos e eventos, tanto de turismo como de gestão. Fui para a AGT, ou melhor, abri a AGT, isso há 17 anos atrás, como já mencionou. Depois disso, depois eu acredito que a gente vai aprofundar com toda a história da empresa. Com certeza. Aí a gente veio com outra empresa, também entrei no ramo da educação, né? Estou dando aula, já ministrando aula há um tempo, tanto de turismo como de empreendedorismo. Perfeito. Ô, Nico, nasceu e se criou em Laguna, então? Eu nasci em Tubarão. Nasci esse Tubarão. É, nasci em Tubarão. A minha família, a família da minha mãe é de Tubarão, então nasci lá. Mas vim para, nasci e vim para Laguna, né? Como muitas pessoas faziam na época, né? Perfeito. Tu trabalha com viagem, trabalha com turismo, né? Tem esse tempo para lazer, tu pratica algum esporte, anda de bike, beat tênis, ou o teu lazer é viajar? A gente tem que arrumar tempo para o lazer, né, Melo? Por mais apertado que seja o nosso tempo, de manhã, tarde, à noite, eu acordo muito cedo para conseguir adequar esporte, então eu faço musculação, faço jiu-jitsu, todo dia, né? Eu busco fazer alguma coisa. Então eu acordo cedinho, faço meu café, leio e vou para a academia, ou jiu-jitsu ou musculação. Ah, que legal. Então praticamente o teu lazer é esse? É, daí final de semana a gente iria encontrar os amigos, churrasquinho. É, autorecopismo e tal. O charuto também é uma, que a gente gosta bastante. Ainda tem um grupo aqui em Laguna? Temos, temos um grupo. Infelizmente fechou aqui o Box 20, mas a gente se encontra ainda para conversar, provar, experimentar alguns charutos. Perfeito, perfeito. A gente continua com o grupo, sim. Ah, que legal. Olha só, então tu foi, já andou por aí, Floripa, curiosidade, né? Do ponto de vista, guitarra, o que que era? Rock? Rock, rock. Rock pesado? Não, um rock mais popular, assim. Eu sou do rock, né? Eu gosto muito de rock. Acredito que, eu vou falar assim, minha formação musical, porque já por causa do meu pai, minha mãe, foi muito, vem muito do rock. Perfeito. Eu inclusive, eu tenho uma eletrola, para quem não sabe o que é eletrola, é um móvel, né? Móvel, tamanho dessa mesa, mais ou menos, que é onde tu botava o disco de vinil para tocar, isso era do meu voo. Isso aí deve ser de... Nem tinha FM no Brasil na época. Ah, imagina. Então, é muito antigo. A gente reformou e o vinil não estava mais funcionando. Eu coloquei agora lá um tocador de vinil novo, botei as caixas de som novas. Então, olha de fora, ele é original, né? Mas dentro, ele está moderno demais, né? E os discos, eu ganhei agora, ganhei o Led Zeppelin 4 do meu irmão, ganhei o Titanomachia, que é um disco do Titãs, de rock, um dos que marcou a história do Titãs, e o restante eu não comprei nenhum. Eu peguei todos que eu tinha guardado do meu pai. Aí tem Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath, Supertramp e vários outros títulos que vêm dessa formação que eu tive. Então, eu continuo ouvindo praticamente as mesmas coisas que eu ouvia quando eu era pequeno. Ah, que legal. É uma história legal que a minha falecida mãe, eu era lagunense, né? Na época, ela tinha uns vinil em casa que tu começava a tocar de um lado e tinha que virar pra terminar do outro, lá tu vê. É, eu acho muito legal essa nostalgia, sabe? De tu pegar e botar o vinil, só que, né? É 20 minutinhos, tu tem que ir lá pra trocar o lado. É, isso aí. É, The Planters, né? Ela tocava todo dia em casa, cara. Aquilo ali, eu já estava cantando. Mas é um negócio legal, cara. É assim, né? Então, tu tem um equipamento que também é teu lazer, né? Tenho, isso. E a patroa curte, não? Curte, curte bastante. A gente, na verdade, em casa é tudo muito parecido. A gente gosta tudo das coisas bem parecidas, né? Então, botar uma musiquinha, fazer uma comida, receber alguém em casa, brincar com a nossa filha, aproveitar esses tempos. Então, como tu perguntou, tu tem tempo pra lazer? A gente tem que ter, né? A gente tem que arrumar esse tempo porque é importante pra dar uma... mais vaziada aí da carga que a gente tem durante a semana toda, né? É, que legal. É, eu brinco sempre que, às vezes, a gente não arruma tempo pra saúde e tem que arrumar tempo pra doença, né? Então, enquanto a gente tá em condições, tem que ter uma válvula de escape, né? E a gente, por mais simples que seja, às vezes, até uma passeada na praia, uma caminhada na praia, dá um pulo no centro histórico, no nosso caso aqui, pra tirar aquela pressão, né? Isso. O quebrar a rotina é muito importante, né? Quando a gente, às vezes, tem gente que vai... E como a gente trabalha com viagem, a gente fala isso bastante pras pessoas. Quando tu vai viajar, tu tem que aproveitar pra quebrar a tua rotina. Na minha opinião, né? Não, mas é isso mesmo. Ah, tu janta, tu almoça todo dia, meio-dia. Não, quebra a rotina. Vai almoçar às onze, vai almoçar uma, vai uma almoça. Perfeito. Quebra a rotina realmente pra tu te sentir diferente, né? Pra depois voltar àquela rotina que, pra mim, é super importante, né? Ter a hora de acordar, a hora de ler, a hora de ir pra academia, a hora de trabalhar, a hora de dar aula, a hora de dormir, durmo super cedo também, né? É muita disciplina que a gente tem que carregar também, né? O Rico, uma curiosidade, né? Pra AGT, esse nome surgiu da onde? AGT, na verdade, é um termo técnico. Tá. Quando nos sistemas ali de agência de viagem, vou falar assim de maneira mais simples, né? Quando a gente vai assinar, eu não ponho só o Antônio Ramos, eu ponho AGT Antônio Ramos, que é agente ou agência de viagem. Perfeito. Então, agente ou agência de viagem. Eu não queria algo, nada contra, mas eu não queria nada que tivesse tour. Tour, é. Então, aí eu busquei bastante, eu pensei, ah, um termo técnico e fácil de falar, né? Perfeito. Acredito que fácil de lembrar também. Não, perfeito. Foi o primeiro pecado que eu cometi contigo, né? É AGTour, lembra que eu te perguntei? Quando a gente conversou, né? Fiquei... Mas que a maioria é tour, né? É, a maioria é tour. A maioria é tour, então eu queria escapar disso, né? Tá. E aí tu decidiu montar a empresa, isso há 17 anos atrás, né? Isso. Certo? Aí começou no mesmo lugar que tá hoje? No mesmo lugar que tá hoje. O Voluntário Fermiano, número 48. Tá. E na época, a única coisa que tinha era o jornal O Correio. O Correio. Eu digo de comércio ali naquela rua, né? O Paulo Sérgio. Chamada Rua do Fogo, né? Isso. Então, era o Paulo, que é... Agora eu não lembro qual é o número da dele. E a nossa ali é o número 48, né? Perfeito. Então não tinha mais nada de comércio. Hoje já tem as asem na frente, já tem as clínicas. Perfeito. Tem advogado. Cresceu, né? Cresceu. O centro tá expandindo, né? Eu fui colunista do Paulo Sérgio durante 25 anos. Ah, legal. Porque eu escrevi um tempo pra ele também. Até quando eu fiquei fora de Santa Catarina, tava no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, ele... Se eu não mandava o artigo, ele inventava um meu lá e botava, botei o mesmo aqui, cara. Mas não 25 anos. Era muito, gente boa. Eu vou deixar clicando pra ti, né? Porque a gente vai fazer um intervalo. Essa trajetória, então, da AGT, tá? Pra chegar nos tempos de hoje, né? Alguns processos que mudaram também no segmento. Também passamos por uma pandemia, tu teve que criar algumas alternativas. A gente vai abrir um pouquinho. Pode ser? Pode. Vamos lá. Então, ok. Eu converso aqui com o Nico, da AGT Viagens. Intervalo, voltamos já. Ponto de Vista Ponto de Vista Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UNITV. Laguna e Região, canal 26, Tubarão, região, canal 4.1 e o aplicativo da UNITV. E nós temos, ô Nico, eu brinco aí com o pessoal, um parceiro. Ele nem sabe que eu sou parceiro dele, que é o YouTube, né? Que é fantástico, porque nós somos telinha. Mas, às vezes, por alguma atividade, ou a pessoa tá viajando. Outro dia, o Júnior aqui, né? Do Grupo Carol, tava lá em Brússia. Ah, manda o link pra mim, que eu não tô aí, eu quero assistir o programa. Então, pode assistir qualquer hora, degustar, calma e assim por diante, né? E vai ali, em fronteiras, né? Outro dia, eu entrevistei, eu me entrevistado aqui, recebemos elogio da Espanha. Olha só, que legal. Avança, né? Tá certo? E a gente também tem que trazer a tecnologia pro nosso lado, né? O YouTube também é fantástico nessa área, né? Vou reiterar aqui os apoios dessa semana. Tibio Submercado, tá? Melhor carne da cidade, tá certo? Quando a gente quiser fazer um costelaço lá, fala com o Juninho, viu, Nico? Abrindo aos domingos, das 8 às 12, né? VBCard, que é um cartão de assistência familiar. O único com ambulância própria em Laguna, tá certo? Do lado do Isaac, o residencial geriátrico Vila Betânia, com 3 unidades expandindo aqui em Laguna. NT Jeans, pra mim, é o melhor jeans do sul do Brasil, aí do Grupo Carol. O Renova Casa e Construção, que tá com a loja no Itaperubá, na entrada Itaperubá ali, que atende Ipitube e Laguna. E também o Instituto Anitta, que fez aqui a tomada de Laguna. E o nosso grande parceiro, que é o Laguna Business Center. Ok, pessoal? Ô, Nico, então vamos fazer aí um passo a passo, né? De essa história de 17 anos, que parece pouco, mas é muito, tá? Com certeza tu teve momentos de perrengues também nesse processo, porque é um mercado que, quando surgiu a questão da pandemia, foi a primeira a sofrer, né? Tu já tá resgatando, mas foi o primeiro a sofrer com uma série de questões, e mudou também o perfil dos clientes, né? E chegar, tu teve algumas novidades que tu teve que criar na pandemia, né? E vamos avançando depois pro mercado de modo geral, pode ser? Pode. Então vamos lá, Roti, vamos lá. Bom, resolvi abrir a empresa. Procuramos, junto com o meu pai, com a minha mãe, uma casa. A gente resolveu, vai ser aqui, mas como a gente falou, essa rua aqui não tem nada. Mas, sabe quando tu entra num lugar e tu fala assim, vai ser aqui? Vai ser aqui. Comecei a visualizar tudo, o que é aqui, o que vai ser ali, como é que vai ser. Mas como que eu visualizei isso? Não sei, porque eu nunca tinha tido uma empresa. Não sabia como funcionava. Melo, eu não sabia emitir uma nota fiscal. Eu não sabia como que eu ia vender uma passagem aérea. Perfeito. Não sabia como que eu ia vender um pacote. E eu nunca tinha viajado. Olha só, tudo isso. Na verdade, tu não era operador, tu era dono de uma empresa. É, exatamente. Exatamente. Mas, se fizer isso hoje, dá certo? Nunca, né? Nunca. Hoje, a velocidade que as coisas acontecem, o jeito que as coisas acontecem, não tem como. E há 17 anos atrás, a velocidade desse crescimento foi... A velocidade com que as coisas mudaram, a quantidade de mudança que a gente teve nesse período foi muito grande. Então, a gente não consegue mais trabalhar desse jeito. Perfeito. Então, eu fui aprendendo, tive muita gente que me ajudou nesse processo, muita empresa que me ajudou. E quando a gente abriu, as empresas nem entravam aqui em Laguna. As operadoras, que é de quem a gente compra. E, em pouco tempo, aí, dois, três anos, as empresas começaram a entrar em Laguna. E, na época, não tinha nenhuma agência aberta. Estavam todas... Tinha a jocatura operando, mas com os grupos, não tinha porta aberta na época. Eu até trabalhei um tempo ali com o Cid. E foi quem começou ali comigo, quem me deu esse início ali, né? De alguns meses que eu fiquei com ele. Depois, a gente iniciou esse processo todo que eu estou contando. Ninguém entrava e começaram a entrar aqui. Pô, tem uma agência de porta aberta e tal. E era só eu e um estagiário. Uma estagiária. Eu não lembro agora quem começou comigo. Eu lembro até que uma estagiária, a mãe de uma estagiária, não quis deixar ela trabalhar com a gente, porque, quando chegou lá, a gente estava em reforma, estava muita bagunça e tal. Pô, mas está em reforma? Ah, mas... Ah, então não serve, né? Então não serve. Mas tá. E aí foi, né? A gente vem crescendo. Como que... Uma cidade que não viajava muito ainda. A grande maioria das pessoas que a gente vendia era a primeira vez que estava viajando. E a gente, com essas operadoras dando suporte, a gente foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E cada vez mais, né? E aí chega o momento que já começa a aprender de forma exponencial. E aí foi, né? Mas no início, tinha época no inverno que não tinha nada para fazer. Nada. Nada. Eu ia lá para frente e... Eu lembro até um dia que passou uma moto lá na frente e o cara deixou cair a carteira. E eu lá na frente pegando sol porque eu não tinha o que fazer, né? Não tinha gente para atender. Fui lá, peguei a carteira, achei o número, liguei para o cara. O cara foi lá pegar. Então, assim, hoje eu mal consigo ter tempo para arrumar... Arrumar tempo para fazer as coisas que a gente quer. Perfeito. Mas, claro, 17 anos. E aí teve várias fases, né? A gente passou por várias fases. A gente passou por fases que a gente precisou de muita gente para trabalhar, que a gente tinha pouca tecnologia ali dentro, pouca tecnologia da informação. Sim. Hoje a gente já consegue faturar muito mais do que a gente faturava, com uma equipe muito reduzida. Perfeito. Claro, uma equipe super capacitada, né? Júlia, Murilo, Marielle. São ótimos, ótimos, super capacitados, junto com as tecnologias que a gente utiliza. Perfeito. E veio crescendo, então, até que quando estava tudo rodando, tudo funcionando, as engrenagens conectadas, os grupos, a gente acompanhando o grupo, a gente chegou no que a gente queria. Claro que sempre entendendo o cliente, talvez grande maioria que passe aqui fale isso, que tu tem que entender o cliente. É a pura verdade, porque se tu não entender, não trazer inovação para a tua empresa, tu para, tu está ficando para trás. E aí, chegou um ponto que chegou a bendita pandemia, né? É uma palavra errada que eu utilizei agora, né? Mas foi péssimo. Além de tudo, todo mundo... Eu não vou falar de tudo que aconteceu no mundo inteiro, porque não vem ao caso, né? A gente está contando a história da empresa, então eu vou falar da empresa. Quando chegou a pandemia, Melo, eu não acreditei que ia parar tanto tempo. E ninguém do setor de turismo estava acreditando. Perfeito. A gente embarcou um grupo em março, antes de fechar tudo, a gente embarcou um grupo de cruzeiro com três ônibus, 150 pessoas. 150, 180, não lembro a hora direito. A gente desembarcou e uma semana e meia, duas depois, fechou tudo. Perfeito. Eu disse, não, não pode. A gente está embarcando com 180 pessoas uma semana e querer fechar tudo na outra? Não pode isso, né? Mas logo vai abrir. E não abria, e não abria. E as pessoas que tinham viagem, o que eu vou fazer com a viagem? O que eu vou fazer com a viagem? E tudo fechado. Em casa, a filha tinha pequenininha, tinha oito, nove meses. E o que a gente vai fazer? O que a gente não vai fazer? Cancelando, solicitando reembolso ou deixando como crédito. Aí entrou uma lei que ajudou muito, né? Dos créditos, prorrogando os créditos. Isso ajudou muito. Tem gente que fala mal dessa lei. Eu falo pro pessoal, você não pode falar mal dessa lei. Porque se exigisse que ele botou a lei, pedia, regia, na verdade, que os reembolsos tivessem que ser, ou créditos utilizados até dezembro, depois o outro dezembro, depois o outro dezembro. Se tivesse que reembolsar, as empresas, companhias aéreas, hotéis, tivessem que reembolsar tudo naquele momento, tinha quebrado tudo. Não tinha como. Tinha quebrado tudo. Então, bom, nós ficamos seis meses com faturamento zero. Zero. Só tirando dinheiro do confrinho. Zero. Faturamento zero. Só trabalhando. Cancelando, cuidando dos créditos, né? Pra pessoa, porque daí tinha uns prazos pra não expirar. Então foi isso que a gente começou a fazer. E aí, depois dos seis meses, a gente começou a vender. Vendia uma passagem aérea pra aquele que era obrigado. Quanto que tu ganha uma passagem aérea? Pelo menos quarenta reais. O que é quarenta reais pra uma empresa? Aí. Foi, foi, foi. O que a gente vai fazer? Vamos, a gente vai, vamos trabalhando com o que a gente tem, vamos cuidando dos nossos clientes, que a gente cuida muito dos clientes, é isso que a gente faz na GT, na verdade. E aí a gente resolveu também abrir um escritório compartilhado. Então a gente abriu um escritório compartilhado em cima da GT. Embaixo a gente tem a GT e em cima um escritório compartilhado. Abreu na época e ainda tem hoje. Tem, ainda que aberto. Ainda funciona. Nisso eu dava aula já no curso de guia de turismo no Senac em Tubarão. Aí foi tudo pro online, aquela loucura, tudo pro online. Nisso eu conversei, também apareceu a oportunidade de ministrar a aula de empreendedorismo na Fundação Bradesco, acabei entrando na fundação. Então isso na virada do ano, depois da pandemia. Então a pandemia veio, parou tudo, depois a gente, eu já tava pro Senac, depois a gente foi pro lado B, que é o nosso escritório compartilhado. Perfeito. E também veio essa oportunidade de ministrar, de dar aula lá na Fundação Bradesco de empreendedores. Muito legal. O Nico, a gente vai pro mais um intervalo. Eu vou partir do escritório compartilhado, tá certo, né? Pra tu passar algumas características. E depois também, que é uma curiosidade que eu sempre passo a questionar, como que vocês definiram quem faz o que na empresa, marido e mulher. Pode ser? Pode. Fechou? Então assim, conversando com o Nico, da GT Viagens, com o intervalo e voltamos já. Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Retornando Ponto de Vista Quinta-feira, 23 horas, UNITV, Laguna e Região, canal 26, Tubarão Região 4.1, aplicativo e YouTube. Estou aqui no Laguna Business Center, o destino, o centro corporativo da cidade de Laguna, do Grupo Carol, do nosso amigo Juninho, tá certo? Então vamos lá, Nico. Eu gostaria que tu abrisse duas questões, tá? Então tu tá com uma sala compartilhada, salas compartilhadas, pra espaço pra quantas empresas, é PF e PJ que atende lá ou não? Atendemos PF e PJ, a gente tem a parte compartilhada que acomoda oito pessoas e também temos mais duas salas privativas. Ah, legal. E trabalha ali pro agendamento, por exemplo? Agendamento. Se quiser, vai agendar, tu vai ver se tem espaço, é isso? Isso. Aí tem as privativas, algumas, uma delas já tá alugada mensal, aí a outra, alguém que queira uma reunião particular, a gente aluga também, por período, por dia inteiro ou meio período, e a compartilhada também. Alguns, às vezes, pegam um mês inteiro, às vezes vai lá 15 dias, vai uma vez por semana. Que interessante, cara. Eu não sabia. Entende, né? Tu vê, a gente tá aí junto há tanto tempo e tal, né? A gente acaba sendo muito relacionado à AGT, que é o que a gente mais trabalha, né, Belo? Perfeito, é. Não, eu até hoje, fazem aí uns 15, 16 anos que eu saí do Sebrae, né? Eu tenho cidades que eu visito aí, sou o Sebrae, vamos tomar um café? Fica marcado o sobrenome e aquilo que tu tava fazendo na época, né? Tá certo? Bom, quando tu iniciou, era tu um estagiário, tá certo, né? O estagiário sabia pouco e tu sabia menos e aí foram crescendo junto e agora tu tá com quantos funcionários que tocam todo esse modelo? E o estagiário, na verdade, Melo, ele ajudava a receber as pessoas. Perfeito. E ele fazia muita volta de rua. É. Porque na época existia dinheiro, né? Sim, sim, imagina, hoje era uma lote... Hoje é PIX, né? É outra PIX. Cheque, nota fiscal emitida em bloco, tem que mandar pelo correio. E uma curiosidade aqui, antes de chegar na equipe, quando nós abrimos... Perfeito. Hoje é tudo digital, né? Hoje é tudo eletrônico. Eu vendo uma passagem aérea pra quem tá na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar eu consigo vender e encaminhar um bilhete eletrônico, né? O bilhete da passagem ali, a emissão da passagem aérea. Só que na época, ainda tinham algumas companhias que não tinham essa tecnologia. Perfeito. E a gente tinha que ir na rodoviária pegar... Quando era muito em cima o voo, eu tinha que ir na Santo Anjo pegar o bilhete que é o pessoal da Esfera Tour, que era a nossa consolidadora. Consolidadora é quem emite as passagens aéreas pra gente. Mandava por ônibus pra gente entregar o bilhete aqui pro nosso cliente. Que legal. Ou vinha pelo correio, quando tinha... É lá pra outubro, daí emitia, vinha pelo correio pra gente, né? Certo. Então a gente prestava até alguém pra estar na rua direto. Perfeito. E essa mudança acabou tirando essa função da agência. Perfeito. E a gente passou, como eu disse, algumas vezes ali na agência com um número grande de pessoas, cinco, seis pessoas trabalhando, e hoje a gente trabalha com quatro. Eu, a Marielle, Murilo e Júlia. São quatro pessoas. E mais, a gente tem uma galera terceirizada, que é o pessoal que trabalha o tráfego pago pra gente. Ah, que legal. Bom, curiosidade do ponto de vista, quando nasce uma empresa de punho familiar, que é o caso de vocês, o casal trabalhando, né? Às vezes a decisão de quem faz o que, ou é por necessidade ou afinidade, né? Como é que vocês conseguiram compor isso, tipo assim, a esposa, né? Tem essa área definida, foi por necessidade ou foi por afinidade, essa é a minha área. Depois você, claro, com 17 anos, vocês já conseguiram se encontrar bem. Mas no começo teve que fazer alguns ajustes? Eu acho que talvez os dois, sabe, Melo? Ora necessidade, ora afinidade. Agora tá mais afinidade. Mas no início, necessidade. A Marielle já trabalhou com vendas. Eu nunca saí de vendas, né? A Marielle já trabalhou com vendas. Hoje ela não atende mais ninguém. Perfeito. Hoje a Marielle trabalha na parte administrativa financeira e marketing. Tudo que, porventura, alguém vier a ver ali no Instagram, no Facebook, que recebe de vídeo nosso, de postagem nossa, tudo é ela que faz. Perfeito. Tudo, tudo. Curiosidade, notícia, vídeos ali que a gente agora, nessa fase aí dos 17 anos que a gente fez vídeo. Muito bem elaborado. Gostei, cara. Obrigado. É tudo ela que faz, ela que estuda, ela que edita. Então, ela fica com essa parte. Eu já fico com a parte da gestão da empresa, relacionamento e vendas. Perfeito. Então, quem trabalha técnica de venda, quem treina a equipe pra venda, quem vê que tecnologia a gente vai embarcar na empresa, isso fica comigo. Perfeito. A gente, às vezes as pessoas não veem, mas não sabem que o nosso WhatsApp é diferente, não sabem que a gente tem um CRM, não sabem que a gente tem um sistema pra lançar. A burocracia não vê. E isso tudo eu cuido. Então, eu cuido dessa parte. Então, a gente hoje é afinidade. Eu gosto de fazer isso, ela gosta de fazer o que ela faz. Quando a gente fala em WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, YouTube, que são os canais de vendas hoje, praticamente são os quatro primeiros pelas pesquisas, quem que faz essa interatividade? Tu consegue vender pelo Instagram ou não? A gente não vende no Instagram. A gente vende através do Instagram. Perfeito. Então, ah, tu vende online? Não. Eu vendo através do online. A gente cuida, a gente cuida muito com, nessas vendas online, né? Não questão só de segurança, disso, daquilo. Não. Questão do cliente, a gente e cliente. Então, alguém chama a gente no Instagram. A gente chama, conversa, entende o que ela quer. Traz WhatsApp, né? Porque o Instagram é difícil a pessoa responder muito rápido. Até porque é difícil ela ter, por mais que o Brasil aí é um dos países que mais acesse rede social, tem momentos que tu não tá. O WhatsApp sempre tá. O WhatsApp sempre tá na mão. Então, a gente tenta sempre trazer pro WhatsApp e dali a gente começar a fazer a descoberta, a conversar com a pessoa, entender qual é a necessidade pra daí sim a gente vender pra ela. Ah, que legal. Mas, por exemplo, eu passei no Instagram de vocês e tal, algo me chamou atenção, eu ainda não tenho os canais com vocês, por mais que eu tenha que envolva, né? Vocês colocam via WhatsApp, via não sei o que e tal. E eu faço uma pergunta por ali. Dali parte todo o atendimento, aí vai ser via WhatsApp ou presencial. Dali parte o atendimento. Tem muito atendimento presencial? Olha, por incrível que pareça. A gente chegou a avaliar até, transformar tudo em lado B, tudo em escritório compartilhado e a gente trabalhar do escritório compartilhado. Do escritório compartilhado. Mas não dá, a gente recebe muita gente ainda. Todo dia a gente tem um, dois atendimentos presenciais, né? Presenciais. Se eu te falar hoje, entrar aqui no celular e ver quanto atendimento a gente tem, a gente... é muito atendimento, né? A gente vende mais à distância, sem dúvida. Mas tem muita gente ainda que gosta de chegar... e eu adoro, né? Chegar, receber, conversar, trocar ideia, saber qual a experiência que a pessoa já teve numa viagem, qual perrengue ela passou na viagem pra não ter de novo. Não, é um modelo... eu sempre digo que o melhor modelo é o que funciona, né? Tem algumas empresas que vão ter que partir pra algumas realidades. Nós vamos fazer agora em junho um tal show em Tubarão pelo Sesc, com as entidades empresariais, justamente as questões dos atendimentos em venda pelas mídias sociais, né? E aí, no estudo, qual é a conclusão? Que é tecnologia, inovação, informação, educação e o tradicional atendimento. Ah, tá. Porque isso não adianta. Mesmo que tu vá fazer pelo WhatsApp, o atendimento tem que ser o mais chegado possível, né? E o presencial é o presencial. Tá aí as lojas que... Ah, vão quebrar a metade das lojas aí, tá vendendo online, mas o físico continua, né? Ah, é... Não adianta, né? A gente... o calor humano, ele não vai sumir. Como essa... não tem como não voltar, né? Na época da pandemia, esse... Ah, o novo normal é a gente trabalhar de casa, o novo normal... O novo normal acabou. O novo normal é o que era normal antes. Que é tu trabalhar junto, tu tá conversando com as pessoas, entendendo o que tá acontecendo no meio que tu vive, tu é formado pelo meio. Então, tu tem que tá convivendo. Né? Então, assim como o atendimento. E... Trazendo aqui pro atendimento online, chega muito curioso no online. Se alguém entra na tua empresa, muito difícil, né? Ele é curioso, né? Você tem que sentir também, se tem curiosidade, eu venho pra outro fim, né? Exatamente. Então, essa é uma das coisas que a gente... foi uma... foi não, está sendo uma das nossas grandes dificuldades. É saber quem é curioso e a gente precisa educar essa pessoa pra ela comprar... pra entender o que a gente oferece ela comprar da gente. Que legal. Então, esse é um trabalho que a gente faz diário. Eu pego, vejo as conversas... é que a gente não usa... a gente usa o terceiro WhatsApp, né? Certo. O WhatsApp normal, tem o WhatsApp Business e a gente usa o API. A gente paga pra usar o WhatsApp. Perfeito. Então, eu tenho as conversas. Eu entro, eu vejo como é que tá o atendimento aqui, como é que tá o atendimento lá. Começo a ver o que que precisa melhorar. Olha, esse aqui a gente tem que trabalhar mais com ele, com marketing. É assim que a gente vai fazendo com a tua empresa. Se tu me permitiu, vou fazer só uma comparação. Eu fiz uma pesquisa, um estudo e discutimos isso agora com as entidades empresárias do Barão. A maioria das redes do mercado, pra citar um exemplo, né? Eles têm lá os seus aplicativos, seus clubes, serviços e tal, né? Tem um deles que o WhatsApp que tá funcionando... ele tem lá, tu chega lá, tu vê o encaixe, tu vê quanto é que tu economizou, tu faz tua lista de presença, mas ele vende pelo WhatsApp. Aqueles que estão relutando ainda de ter o aplicativo lá do clube e o WhatsApp ficaram pra trás. Tu vê que então tá aí, né? E aí, claro que depois o cliente vai lá na loja e o show é feito na loja, que é o presencial. Esse modelo é o modelo que tá funcionando, que é o modelo de vocês. Exatamente. E assim, a gente não tem, que eu digo da gente ter equipe enxuta, com essa tecnologia que a gente vai embarcando, né? Eu treino... a gente tá treinando lá ainda um robô pra responder algumas perguntas. Pô, mas tu não quer o atendimento pessoal? Quero. Mas tu falar com esse robô, a gente ainda tá em teste com ele, é praticamente uma pessoa conversando contigo. Pra quê? Pra que a gente possa tirar as dúvidas desse... Quando eu falo curioso, não tô falando... não é da maneira pejorativa, né? É... pra que a gente possa sanar as dúvidas. Numa dessas, ele não quer conversar comigo. Ele conversa com o robô, o robô responde tudo. Exato. Preço, data de saída, vai respondendo tudo pra ele. A hora que... pô, realmente, me interessa, ele chama. Ele chama. Então, eu tiro um atendente dessa fase... Esse é o pré-atendimento. Que a pessoa não precisa, não precisa. Então, a gente começa a trabalhar com equipe menor e o atendimento de melhor qualidade. Porque o nosso relacionamento com o cliente, ele não termina na venda. Termina na venda o relacionamento com o cliente? Claro que não. Talvez... A venda começa depois da venda, né? É. Dependendo do produto, inicia ali. Pra gente, já inicia no primeiro atendimento, né? No turismo. Mas, tu vendeu, tu vai ter que continuar, porque o cara ainda vai viajar e depois ele vai voltar ainda. Perfeito. Ô, Nico, viu com o Passa Rápido? Já foi. Já foi. Mais um bloco, meu Deus. Então, é o seguinte. Agora, nesse último bloco, a gente vai dar algumas amarras. Vai contar algumas questões aí de produtos, tá? Também a questão de algumas novidades, de repente, que pode estar chegando aí no mercado que vocês atuam. Tá certo? Pra gente chegar ali nos... finalmente, pode ser? Pode, ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá. Converso aqui com o Nico, da AGT Viagens. O papo tá muito gostoso, tá passando rápido. No intervalo, voltamos já. Ponto de Vista Ponto de Vista Retornando, Ponto de Vista. Comercial, o Edson, mês de maio aí, promete aí algumas caras novas aí com relação aos apoios pra UniTV e pro ponto de vista. Ô, Nico, a gente... é uma aposta, né? A UniTV me chamou pra ser o âncora aqui do programa e a gente... é um projeto, tá? Está mais próximo de Laguna, tá certo? E a gente fez um programa... é um programa autoral, que tu vê que não tem confusão, não tem perrengue, não tem nada. Alguns gostam desse lado, mas não é o nosso lado, né? E hoje a UniTV também sempre esteve próximo de Laguna, está mais, né? Questão de... questão social, questão de eventos, questão... que seja da política, que seja policial, a UniTV tá mais próximo. Isso alciou muito a gente poder crescer também e é um aninho, né? Já passou rápido que a gente tá aqui, né? E o nosso grande parceiro aqui, que é o Laguna Business Center, né? Ô, Nico, nós temos aí tipo oito, nove minutos pra depois dos dois finais a gente dar uma amarradinha pra encerrar e passa rápido mesmo, né? Mas com certeza tu vai voltar outras vezes aqui, quem sabe a gente traz a primeira dama aqui pra encerrar, né? Tá certo? E a Marielle, né? Marielle. Marielle. Marielle, né? Tá certo? Ô, Nico, então vamos dar uma condensada aqui, tá? Agora passou pandemia, a gente tá numa outra realidade, eu também discuto muito com as pessoas que a gente... A tecnologia chegou... não é mais tendência, né? Eu sou do pós-guerra, né? Eu nasci em 52, a guerra terminou em 45 e eu vim do Código Morse, entendeu? E hoje a gente tá com a tecnologia, né? Pra a gente poder avançar. Mas eu sempre digo que o modelo que funciona é o melhor modelo. Eu tenho empresários, às vezes que eu vou prestar consultoria, que a maioria é médio, empresário, né? Médio empresa, né? Ele ainda faz no caderninho. E tá dando certo. Se tá dando certo, toca, né? Desse, né? Aí tu vai botar um sistema, dá tudo errado. Então é o modelo que funciona, né? E é o autoral da empresa, é o DLA da empresa, né? Ô Nico, vamos lá? Mercado, produtos... Quando tu fala, por exemplo, que tu tens uma equipe aqui e tal, mas tu tens um conjunto de parceiros fora, né? Ou as operadoras... Passa um pouquinho pra nós, como é que funciona essa junção aqui de... Isso. A agência de viagem, ela vende produtos que pode ser hotel, pode ser aéreo, pode ser um pacote, pode ser cruzeiro... Vou melhorar, vou falar da gente. O que a gente vende isso, né? O que a AGT vende como agência de viagem? Tudo nacional e internacional. Cruzeiro, aéreo, hotelaria, pacotes, pacote com acompanhamento, vistos... A gente faz o americano, eu mesmo faço o visto de turismo, restante a gente tem despachante que faz... E isso a gente tem toda uma cadeia aí envolvida. Então tem a agência, tem a operadora que é quem vende os pacotes, tem a consolidadora que é como se fosse um fornecedor ali de passagem aérea, tem os hotéis direto, tem as empresas de ônibus, seguro de viagem... Então é toda uma cadeia. O que a agência faz? O que a AGT faz? A AGT entende a necessidade do cliente, pega todo o portfólio que ela tem, seleciona o que o cliente está buscando e entrega para ele. Personaliza. Exatamente. E acompanha, né? Antes, durante, ou pós-viagem. E a gente tem também os pacotes que são prontos. Então a gente tem, que são os grupos, a gente tem Santiago, a gente tem um cruzeiro, a gente pode lançar um para a Europa, como a gente fez muito para a Europa, Estados Unidos, travessias, nós fizemos travessia para quem não sabe, pegar um navio aqui do Brasil, levar para a Europa, acompanhei dois grupos para lá, bastante tempo de viagem. Então tudo que é relacionado ao turismo nacional e internacional, só falar com a gente. Se eu não souber fazer, porque a gente trabalha com aquilo que a gente sabe, a gente indica alguém que saiba. Ah, eu esqueci dessa história toda dizer que a gente teve uma agência de intercâmbio, inclusive, em Tubarão, uma franquia. Acabou não dando certo, mas até hoje a gente é procurado para intercâmbio e aí a gente indica um parceiro nosso para oferecer o serviço. Uma curiosidade que me perguntaram ontem, porque eu vou avisando quem vai ser entrevistado, como vocês me perguntam. A questão das moedas, por exemplo, de repente a moeda estrangeira, enfim, como é que tu faz essa orientação também para quem é leigo no assunto? A gente indica, porque isso faz parte. Ah, eu estou indo para Santiago, que moeda é? Ah, peso chileno, quanto que eu devo levar? Tanto, quanto que é a refeição? Tanto. Tanto que nesse nosso grupo, a gente vai em julho desse ano, com o grupo, eles todos receberam um e-book com todas as informações. Perfeito. Inclusive de quanto custa a média de refeições. Perfeito. O que a gente faz? Indica algum lugar para comprar a moeda. Nós não trabalhamos. A gente indica, talvez ter um cartão internacional, cartão, tipo, são várias empresas que tem, que tu consegue fazer o câmbio rápido e também comprar a moeda, moeda em espécie. A gente sempre indica alguém para comprar. Nós não trabalhamos com moeda aqui, por segurança. Perfeito. Eu, quando eu fiz o Cruzeiro há muitos anos atrás, tu tinha que fazer a troca nas casas de câmbio, onde paravam. Hoje ainda é assim ou o próprio Cruzeiro faz? Tu já tem que levar a moeda local, ou o cartão de crédito, ou aqueles cartões de débito que eu comentei agora, e o Cruzeiro aceita a real, né? Então, o Cruzeiro tu vai lá, só que ele vai fazer o câmbio do dia dele lá. Ok. Carro-chefe da GT, o produto que tu mais vende durante o ano? Alguns anos, né? Cruzeiros e pacotes nacionais. Cruzeiro e pacotes nacionais. E dentro do Brasil, qual é o destino mais vendido? Resorts. De forma geral, resort. Resort, né? E tem algum assim que o pessoal... Pô, fiquei sabendo, é esse aqui que eu quero. Tem. É o Japaratinga e o Iberstar Selection para Edforte. Para Edforte. Eu adoro, né? É? Adoro, adoro. É muito bom. Ah, então tá bom. Bom, com certeza tem alguns que tu tem que ir lá até para dizer assim, ó, é bofo, fui lá e eu vou dizer assim, né? E a gente faz isso, né? A gente ganha viagens de alguns fornecedores, como a Marielle foi ano passado para a Turquia, foi esse ano já para Santiago e aí a gente já tem a nossa agora para Santiago, a gente já tem uma para Buenos Aires, a gente já tem uma para Porto Seguro e outros destinos que a gente coloca no radar para a gente ir conhecer ou relembrar e produzir material para entregar para o cliente. E aí entra naquela questão da educação do cliente, né? O cliente, pô, eu quero ir para Porto Seguro, quem que eu vou? A gente quer se transformar nessa referência, eu quero entrar lá e ver o material que a AGT produziu e aí, consequentemente, a gente alcançar a venda, né? Teve, se tivesse algum perrengue assim que te marcou, tipo assim, uma viagem que tu fez, alguma curiosidade que... Ah, já, já. As travessias são as duas que eu fiz, são recorde, né? Porque a gente fica muito tempo com os clientes. Imagina. Então teve uma que a gente desembarcou em Veneza, todo mundo parou para bater foto e na hora que eu fui contar a todo mundo, faltou uma. Meu Deus, cadê, cadê, cadê? E nisso não tinha internet, telefone... Bom, não era tão fácil ter internet, resumindo assim. Então só tinha eu e outro do grupo. E aí eu com o meu telefone falei, ó, vocês vão para onde a gente combinou? E nisso eu já estava falando com bombeiro, polícia, hotel, né? O que aconteceu com essa mulher? E até que umas duas horas depois, está todo mundo entrando na igreja lá de São Marco e ela está... A dona Noemi está saindo dessa igreja. E aí ele me avisou, daí foi um alívio, né? Ah, que legal. Aí veio o alívio. Aí pé quebrado, braço quebrado, gente perder documento. Gente, um dos perrengues, a gente não estava viajando, não era grupo, mas a gente teve um caso de uma cliente ser barrada na entrada de um país, com toda a documentação certa, daí é provavelmente confundida com quem queria entrar ilegalmente, né? E a gente tem que dar todo esse auxílio. E é para isso que serve uma agência de viagem, né? Para estar viajando, mesmo sem estar junto, estar viajando junto. Precisa desse suporte, né? Exatamente. Porque de repente está vendendo a viagem, deu o perrengue lá, o cara vai recorrer para vocês, né? De um modo geral, né? Exatamente. Exatamente. Pessoal, tem alguma coisa que tu está colocando à disposição esse ano aí que a gente possa divulgar? Se eu vou ter uma viagem agora em julho, tu falou, né? Um grupo. Em julho está fechado. Fechado. A gente está com bastante gente. Julho é para? Julho é para Santiago. Santiago. A gente vai lá para aproveitar um pouquinho da neve, um pouquinho de vinho, aproveitar um pouco. Perfeito. E dia 9 de março a gente tem um cruzeiro saindo de Itajaí para Buenos Aires e Montevidéu. Ah, que legal. Esse está em aberto agora? Está em aberto. Está em aberto o Últimas Cabines, né? A gente tem um tempo já que a gente está trabalhando. Então, logo vai encerrar e o preço vai subir e vai subir bem. Procura a gente que o preço está bom. Ok. Olha, nós estamos indo para o encerramento, vou te pedir um favor. Já temos o endereço. Tens um telefone de contato que irá passar para a gente? O telefone de contato é o 3644-6722. Esse também é o WhatsApp. Ok. É só chamar a gente no WhatsApp, rede social, arroba GT Viagens, Instagram. Instagram é onde a gente mais tem conteúdo. Então, quer procurar alguma coisa da agência, quer tirar alguma dúvida, quer conhecer a gente, procura a gente lá. Segue a gente, por favor. A gente está crescendo muito o nosso número de seguidores, está super legal. A gente está bem contente com esse trabalho, que é a Marielle que faz, né? Ah, que legal. É isso aí. Então, ô Nico, eu vou pedir que tu encerre, mas eu quero aqui em nome da equipe agradecer o teu tempo. A gente sabe que não é fácil tirar os empresários aí do seu afazendo. Daqui a pouco o teu celular deve estar cheio de informação que tu tem que estar derrindo. Já está, já está. Já está, né? Mas está aqui com a gente, tá? Falar um pouquinho da tua história, né? Da tua empresa, do teu segmento, tá? E a gente sabe que, de repente, podemos fazer cinco programas aqui e ia faltar tempo. Mas é assim que funciona, né? Aquele gostinho de quero mais, tá? Então, eu estou conversando aqui com o Nico, da GT Viagens, e tu encerra com a gente? Meu, eu quero agradecer a vocês, o MTV, a ti, de ter me convidado para vir aqui conversar, falar sobre isso, sobre a minha história, sobre um pouquinho da minha história, um pouquinho da história das empresas que a gente tem, de todo o trabalho que a gente tem. Isso é muito bom para a gente poder passar para os outros o que a gente passou, contar um pouquinho disso. Eu fico bem contente e quero voltar aqui, em outra oportunidade, para a gente poder conversar um pouquinho mais, até esse lado de gestão, né? Que é legal o que a gente faz, o que a gente não faz, como é que a gente está fazendo lá. Que legal. Muito obrigado. Então, tá bom. Olha só, o programa é Ponto de Vista, ONU TV, quinta-feira, 23 horas. Até lá. Ponto de Vista Ponto de Vista